Quem tava sentindo falta de... Isso. Quem tava sentindo falta disso? Eu não tava! Fala pessoal, eu sou o Goku, brincadeira, eu sou o Jazz Ghost, mas mais ou menos, eu sou o Kamen Skin do Goku. Pra poder lembrar pra vocês, pessoal, que tá rodando uma série de Dragon Ball Z super legal no meu canal, cliquem em cima pra assistir o primeiro episódio, caso você não esteja acompanhando. E vamos ver como é que o Goku escaparia de uma prisão. Faz tanto tempo que eu não gravo um vídeo de eu escapando da prisão, né, galera? Tinha até virado meme do meu canal, então dessa vez não vai ser eu, vai ser o Goku que vai tentar fugir de uma prisão. Então vamos lá, bem-vindo à grande escapada. Começar o mapa, dá o seu Kamehameha aí, Goku. Tá aí, ó, quebra essas barras de ferro e sai voando. Seria a forma mais convencional, mas tudo bem. Vamos lá, galera, lembrando que se vocês curtirem, explodam de like esse vídeo, tamo junto sempre, beijam de vocês. Nossa meta hoje é 23 quadrilhões de likes. A gente consegue, eu sei que vocês são incríveis. Vamos lá, pessoal, a gente começa aqui com o livro, ó. A grande escapada. Regras. Fique no modo Adventure, jogue com o resource pack normal, não mude o mapa, a sede do mapa, blá, blá, blá. Aí que fala, ó, dicas. Alguns itens quebram alguns blocos. Dessa vez vai ser mais difícil, pessoal, porque geralmente, quando a gente pega um item no modo Adventure, ele fala qual tipo de bloco ele quebra. Mas esse carinha safado, criador desse mapa, ele tirou. Então a gente não sabe o que que quebra o quê, tá ligado? Então ele fala aqui, ó, os itens não vão listar quais tipos de bloco ele pode quebrar. Então eu vou ter que ficar balançando os itens pra tudo quanto é lado, tá ligado? Vai ser muito mais difícil. E blocos quebráveis geralmente são diferentes dos outros que são à sua volta. Então olhe com bastante cuidado. Vamos nessa, galera. Vamos lá. A gente tem aqui uma Trap Door. Tem um quadro aqui que eu já... Já vou quebrar ele. Ah, tem um rachado. Esse aqui é diferente do resto. A gente pode quebrar futuramente. Tá. A gente tem aqui um Broom Handle. O que que eu faço com isso aqui? Não sei. Eu quebro alguma coisa? Alô, alô, alô. Tá. Vamos ver que... Opa! Opa! Tem negócio aqui, ó. Por que que tá desse jeito? Eu dormi. Não era pra dormir, não. Caramba. Eu só queria... Tá, tudo bem. Vai. Eu queria ver o que tem aqui, ó. Ah, beleza. Nós temos um Pipe Cutter. Tá vendo, galera? Não falo o que que quebra, mano. Tá, um quebrador de tubo. Mas que é um tubo, né, não? Opa, quebrou. Quebrou, quebrou. Beleza. Pessoal, a gente quebra isso aqui. Quebra isso aqui. Tá. Crawbar. O que é Crawbar? Quebra. Deve ser isso aqui, né? Isso. Tá. Como é que eu desço aqui? Ah, não desço. Hã? Tem um breu aqui, bicho. Ah, tá. Tem uma picareta Rockheim. Provavelmente quebra aqui. Beleza. Uh! E aqui? Ah, tá. Isso aqui é um Pipe, né? Que é o cano. Isso aqui quebra. Não quebra? Nossa. Nossa, que demora. Mas o Goku tá espertão, hein, mano? O Goku tá cabuloso, tio. Você tá doido. Beleza. Beleza. Mano, o Goku, você tá de parabéns, meu irmãozinho. Quebra logo! Usa seu Ki pra quebrar. Nossa, eu vou ter que... Pera, não. Eu vou quebrar aqui, né? Não. Ué? Não quebra mais nada, não? Ué, mas isso aqui também é... Pipe, mano. Vai, não entendi. Por que que eu não tô conseguindo? Eu não vou conseguir passar aqui. Ah, tá. Se eu clicar com o Shift, vai, mano. Beleza, tá. Eu posso descer aqui. Beleza, Gokuzão. Aqui, ó. Vai descer usando o Ki dele, ó. Que besteira que eu tô falando. O mapa é bem bonitinho, galera. Olha só. Isso aqui é customizado, né, não? Ou é só escada? Eu não lembro agora. Não, não lembro se tem escada. Não, tem escada de... Nossa, muito bonitinho, vai. Tá, beleza. Provavelmente tem que andar por esses esgotos, né? Calma, vamos lá. Não, não tá saindo nada aqui. Aqui não tem nada, aparentemente. Tá. Vamos ver. Ah, tem uma passagem ali. Mas deixa eu ver se tem alguma coisa aqui primeiro, galera. Abre! De sésamo! Não, não tem nada. Tá, então a passagem é pra cá mesmo. Vamos por baixo. Hum, que gostoso. O Goku tá nadando no esgoto. Tomei dano do quê? Eu, hein. Tomei maluco. Beleza, estamos num labirinto. Tá. Ainda tô nadando no esgoto, galera. Eita, 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 pera. Mano, nossa senhora! Ó, aqui tem um bloco diferente. Posso quebrar? Ó, que reme é. Quebrou, quebrou esse aqui, ó. Xa-lo. Beleza. Ah, não, eu tenho que quebrar esse. Tá. Beleza. Ih, quebrou minha picareta. Acabou a graça. Tá. Viemos parar em algum lugar, ó. Provavelmente o sistema de manutenção da prisão, de aquecimento, sei lá, ó. Sistema de ventilação. Eita, o negócio vai ficar mais complicado aqui agora, ó. Aqui é o esgoto, que a gente abriu, né, a linha do esgoto. Tem um relógio aqui, que eu não sei se eu posso pegar. Aqui a gente tem a área de estoque, que não abre. A gente tem um elevador que está estragado, convenientemente. Nós temos um gerador de energia. Temos aqui um armário. Temos aqui a fornalha e relógios. Plumbing system. Isso aqui tá com cara de código, hein. Ó. Posso quebrar isso aqui também? Não, acabou a graça, ó. Tem um pipe cutter crawl bar. Posso quebrar aqui? Nope. Pipe cutter... Não, também não. Tá, tá muito complicado isso aqui. Vambora, vamos girar isso aqui, ó. Deve ter algum código, mano. Isso aqui tá me cheirando algum código que eu tenho que girar. Será que tem alguma coisa aqui pra cima, velho? Nope. Nenhum segredinho. Será que tem pra cá? Isso aqui é um shaker box? Ó, um shaker box! Ok. Generation power switch. Onde eu coloco isso aqui? Girador de... Ó. Girador de... Aqui, né? De energia. Ah, abriu aqui, ó. Abriu o stock room. Ok. Área de estocagem. Poro, 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 gruto. Ó, tem uma picareta aqui. Piquex. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Vai, Goku! Vai, Goku! Vai! Fugir da prisão, seu meliante! Ó, tem um botão aqui. Abriu outra coisa. Abriu aqui, ó. Utility closet. Croset. Vamos mais. Esse aqui, tá... Ó, tem uma pá. Tá. Beleza. Bem escuro, viu? Tá, aparentemente é só isso mesmo. A picareta. Eu faço a menor ideia do que quebraria. O que quebraria aqui? Ó, uma pá. O que que uma pá faria aqui? Ó, o problema. Tomara que não tenha nenhum baú, galera. Por trás dos baús. Eu odeio quando rola isso. Não, uma pá... O que que uma pá quebraria aqui, velho? Não sei. Vamos ver a picareta. A picareta quebraria o fogo? Não. Deixa eu ver aqui em cima. Ah, eu não gosto. Eu não tô totalmente perdido. A gente conseguiu algumas coisas, pelo menos. Aqui. Aqui, ó. Ih, beleza. Aí aqui agora a gente vem. Tchau, velho. Boa. Me diz que a gente já escapou. Acabou. Isso é fácil demais. Goku é boa na escapada de prisão, mas nem tanto. Nossa, tá escuro pra caramba, velho. Me dá uma luz aí, rapaziada. Pra terminar. Beleza. Chegamos em... Mais um sistema. Ah, tá. A gente tá no elevador. A gente tá por trás do elevador. Que da hora, tá. A gente tem aqui essa paradinha. Vamos olhar com calma. O que que tem... Ai, vários andares, parece, ó. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Ah, o elevador tá aqui, ó. Tá, chegamos no elevador. Como é que eu... Não! Nossa, eu quase morri. Calma. Eu preciso chegar no elevador. Que da hora, mano. Esse mapa é mó bem montado. Ele é bonitinho pra caramba. Calma, ó. Vou fazer o seguinte. Xablau. Aqui, ó. O elevador tá aqui. Beleza. Aqui, ó. Pronto. Será que eu consigo pular aqui, galera? Tá. Cheguei. O elevador tá aqui. Mas não tem nada. Como é que eu entro? Ah, crowbar cutter. Não. Crowbar. 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 Beleza. Boa. Ok. Up and down. Ah, é. Tá travado. Provavelmente não... Ah, isso aqui é pra simular uma seta. Que da hora. Ele pegou um painel de vidro e simulou uma seta, galera. Pra cima e pra baixo. Ele só girou pra virar um losango. Que da hora. Tá. A gente agora está... Ó, tem uma biblioteca aqui. Temos o Ordens Office, né? Que é o chefia. Ah! A saída da prisão. Tamo quase lá. Eu arranco o esquadro mesmo, mano. Tô nem aí. Porta secreta. O que é isso aqui que está escrito ali? Library Storage. É... Ó, tem um botão ali. Peraí. Abriu. Ué! E aí? Eu abri esse botão. Alô? Abrimos o botão. Mas não adiantou não. Tá. Vamos voltar. Calma. Vamos com calma, galera. A gente tem uma biblioteca que a gente não pode entrar. Aqui é a saída da prisão. A gente tem aqui... Ah, tá. A área das celas. Aqui a gente tem a cozinha. Tem uma outra área. Um refeitório aqui. E aqui a área de recreação. Não. A treta parece estar aqui, ó. O Orden's Office. Deve ter algum segredo aqui, mano. Oh! Segredinho malandro. Tem um botão aqui, ó. Ah, tá. Uh! Passagem secreta. Ok. A gente pode... Ah! Abrir a cafeteria. Tá. Tá fora de ordem. Aga, cozinha. Biblioteca. Eu vou abrir tudo. Tá. Beleza. Eu abri tudo? Oh! Abrimos... Abrimos tudo! Eu acho. Ó. É. Vamos lá. Cozinha. Vamos começar pela cozinha. Porque eu acho que o meu instinto gordaça falou mais alto. Vamos ver aqui. Fornalha. Dergade Johnson. Dergade Johnson. Dergade Johnson. Dergade Johnson. Dergade Johnson. Dergade Johnson. Nada. Adoro. Não tem nada. É enfeite essa cozinha aqui. Oh, caramba! Vamos ver se tem alguma coisa aqui debaixo. Ah! Spoon! Conseguimos uma colher. O que eu vou fazer com essa colher, mano? Calma, ó. Vou fazer esse aqui. Não. Mano, o que eu vou usar uma colher, mano? Deve ser lá no refeitório. Deve ter alguma coisa no refeitório aqui, ó. Na cafeteria. Deve ter algum segredo aqui, mano. Que eu uso uma colher. O que eu vou fazer com a colher, meu Deus? Aqui, ó. Ah, moleque. Library Storage Power Switch. Tá. Eu tenho que colocar isso provavelmente... Lá no... Negócio ali. Naquela porta ali. Será, pessoal? Alguma coisa. Aconteceu. Abriu essa porta em aula. Provavelmente. Vamos ver só se tem alguma coisa aqui, pessoal. Porque eu não cheguei a olhar. Mas tudo bem. Ah, tá. Recreation Guard Power Switch. Tá. Agora a gente vai lá pra fora, galera. Porque a gente não vai pra fora da prisão. A gente vai pra área de recriação. Onde os prisioneiros ficam de boa, né? No Derek Johnson. Mas onde é que eu boto esse Recreation... Onde é que será que fica isso aqui? Tá. Tem que arrumar um lugar pra botar essa alavanquinha. Pode ser que... Não faço a menor ideia. Porque eu sou burro. Aqui, ó. Não, não é. É tipo... Tem que ser um lugar tipo esse aqui, tá ligado? Ah, tá. Na passagem secreta, ó. Recreation Yard. Esqueci dessa passagem secreta. Beleza. Vamos lá pra fora. Porque lá tem academia. A gente vai malhar uns bíceps cabuloso. Peito. O que eu tô falando, mano? Tá. Ó, tem uns tijolos aqui. Eu posso quebrar com a... Colher. Eu tô quebrando com a colher, meu Deus. Olha isso. Eu tô quebrando a parede com a colher, mano. Quem é John Wick perto de Jazz Ghost Goku, mano? Quem é John Wick? Eu quebrei a parede com a colher. Beleza. Mano. Que legal, velho. Vamos lá, galera. Vamos inspecionar tudo. Tem um carro aqui. Eu posso ir embora com um carro? Será? Essa é a minha grande chance. Security System. On-off. Ó, tem uma garagem aqui que eu não consigo passar ainda, ó. Será que eu consigo entrar dentro do carro? Tá, eu tenho que dar um jeito. Eu vou quebrar esse vidro aqui, ó. Vou assaltar. Ah, tem um negócio aqui, ó. Pera. Security System Power Switch. Beleza, galera. Onde é que era mesmo que eu tinha que colocar? Esqueci. Aqui, ó. Ok. Desligamos o sistema de segurança da prisão, mano. É agora. É agora. Nossa, tá mudando um fora, parceiro. A gente vai embora de caramba. Goku, você pode voar, meu filho. Tá. Aqui, né? Aqui. Vamos dar o horror, galera. Eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Tchau, galera. Tô vazando de mão. Como é que eu voo? Ah, tá. Eu não vazo. Parabéns. Aproveite o seu dinheiro. Quê? Não, pera. Eu só tava... Eu só tava fugindo da prisão. Por que que eu fiquei milionário? Como é que eu consegui levar dinheiro? Quem guarda um monte de bloco de ouro dentro de uma prisão, velho? Isso não faz sentido. Mas é isso aí, galera. Goku escapou numa prisão pra vir parar em outra prisão. Nossa, que beleza, hein? Que legal, hein? Espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Eu falo sempre, pessoal, que eu não trago uma aventura dessa. E eu me... Ah, ele não deixa eu mudar de game o mod, tá? Infelizmente. Eu ia mudar pra moda do espectador pra ver o mapa. Mas é, ele não me deixa mudar, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. De coração mesmo. Foi bem divertido. Mapinha interessante. Galera, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou-se e fui. Tchau, pessoal! Goku saiu! Tchau, pessoal!